Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como deixar uma arma mais 10 logo no início de Elden Ring pra você quebrar o jogo completamente, obviamente eu vou utilizar armas especiais porque deixar uma arma mais 25 é muito mais complicado no início do que uma arma especial no caso eu estou utilizando a presa do cão de caça, mas se você escolher outra arma que seja especial inicialmente fica à vontade, o vídeo vai servir também como vocês podem ver a minha arma está mais 10 aí de fundo e vamos começar como que isso funciona bom, escolha a classe Samurai, ela vai ser essencial pra pegar todas as coisas porque tem coisas que facilitam você vai falar com o Vahé inicialmente, ok? porque a gente vai precisar da quest dele também e o primeiro local que a gente vai seguir aqui é aqui pro portão principal pra gente poder pegar o cavalo pra facilitar as coisas bom, logo em seguida você vai seguir aqui pra essa igreja do ponto do mapa, a terceira igreja e você vai seguir aqui pra trás onde a gente vai achar um portal que vai nos levar ali pra área vermelha do mapa, eu nunca lembro de cabeça o nome da área mas eu acho que é Kailid, né? bom, você vai seguir aqui por esse portal tranquilo tá? você vai atravessar o portal e você vai nascer aqui nessa área recomendo você ir pegando os mapinhas pra poder facilitar a sua localização bom, a partir desse ponto você segue pra essa área depois que você nasceu ali, você vai descendo, atravessando a ponte e tal essa é a área clássica que todo mundo começa, que a gente tem aquele dragão gigante por isso que eu falei pra vocês escolherem o Samurai porque você consegue fazer ele sangrar e ele morre e te dá 75 mil almas inicialmente que vão servir pra gente poder maximizar a nossa arma também logo após isso você segue lá pra área onde fica a Hayalukarya ok? e você basicamente vai seguir aqui pro Id que fica nessa localização, que é o ferreiro gigante que a gente vai utilizar pra poder comprar as 4 pedras iniciais sombrias né? então com ele você já consegue as 4 de boa eu acho mais fácil do que pegar separado essas iniciais e agora vamos pras próximas, né? bom, recomendo que você upe o seu personagem em destreza ou dependendo da sua arma, upe um pouco de vida que vai ser essencial também bom, a partir daqui eu vou mostrar como pegar a presa do cão de caça que fica nessa localização do mapa que eu acabei de mostrar com a classe Samurai é super tranquilo derrotar ele eu recomendo essa arma porque a gente vai precisar pra poder pegar a pedra nível 7, ok? bom, seguindo aqui pra Hayalukarya agora a gente vai seguir aqui pro dragão que fica do lado de Hayalukarya pra gente pegar a chave pra gente poder atravessar tranquilamente é só você correr com um cavalo, pegar a chave atrás do dragão tá? e depois a gente segue direto pra Academia de Hayalukarya e atravessa o portão bom, dentro da Academia você vai seguir e andar normal até você chegar no elevador gigante esse elevador gigante vai nos levar pro próximo local é só você esperar ele descer tá? você vai encontrar esse inimigo aqui deixa ele te agarrar pra gente pegar as próximas 3 pedras que seriam as 5, 6 e 7, ok? bom, ele agarrou você vai nascer aqui na mansão vulcânica a ideia é você descer aqui pela cachoeira pode pular lá embaixo por isso que eu falei pra vocês o Vale é um pouco de vida porque isso facilita essa parte aqui ok? você vai seguir normalmente o caminho até a área do boss a gente vai enfrentar um boss esse é um guia sem glitch, tá? pra poder pegar a pedra nível 7 por isso que eu recomendei a presa do cão de caça, ok? bom você vai seguindo por aqui normal tá? até chegar nesse elevador o elevador subiu a gente vai chegar exatamente neste local aqui que vocês estão vendo aí de fundo e a gente vai poder fazer uns parkours aqui pelas casas pra gente poder pegar a pedra de nível 6 primeiro antes de pegar a nível 5, ok? você vai pulando aqui pelas casas tranquilo e aqui no finzinho você já encontra a sua pedra nível 6 a 5 ela vai estar bem próxima também é só você seguir pro próximo elevador, né? tem dois elevadores aqui você sobe tá? e você vai encontrar aqui bem aqui saindo do elevador a pedra nível 5 ok? bom agora a gente precisa da pedra nível 7 como a gente não vai fazer o bug a gente vai ter que enfrentar o boss eu vou fazer algumas recomendações pra você fazer aqui antes de enfrentar esse boss que ele vai ficar aqui basicamente é só você subir as escadas entrar ali na igrejinha você já vai dar de cara com o boss se você for bem habilidoso você pode enfrentar ali já tá? mas eu recomendo que você procure primeiro uma graça aqui tem graças próximas pra você poder teleportar pra outros locais e logo que você achar uma graça vem pra esse local aqui por quê? aqui tem uns inimigos que eles vão te dar mil almas cada vez que você derrota eles derrota eles mais ou menos umas 15 vezes tá? e você vai lá e você upa a sua arma até o mais 6 ok? a gente já pegou as 6 pedras depois disso você vem aqui pra academia de Haya Lucária e a gente vai aqui no mercador que fica aqui do lado esse mercador que fica na academia que eu mostrei a localização ele vai vender pra vocês flechas de sono por isso também eu falei pra você escolher o samurai porque o samurai facilita isso aqui você vai pegar o arc flecha pega as flechas de sono pega a sua arma mais 6 agora sim a gente vai enfrentar o boss o que que acontece? esse boss ele dorme com duas flechadas com a presa do cão de caça dá pra você spamar 3 vezes a habilidade especial da presa do cão de caça o que tira mais da metade do HP dele só nesse ponto do jogo sem upar muita coisa por isso que eu falei pra vocês fazerem isso duas flechadas ele vai dormir você spam uma vez né? a habilidade especial spam de novo ele vai atordoar e dá pra você spamar mais uma vez e já tirou mais da metade do HP agora você vai fazer isso de novo mais duas flechadas ele vai dormir tem que pegar um ponto certinho pra você poder finalizar o boss ok? bom, logicamente na parte que ele for subir você tem que dar uma esquivada pra acertar as duas flechas de novo mas é até de boa bom, a partir do ponto que você derrotou esse boss aqui agora a gente tá livre pra pegar a pedra nível 7 beleza? bom, depois disso você vai seguir o caminho principal aqui depois do chefe e vai atravessar o mapa até você ganhar acesso ao corta-caminho que fica aqui atrás tá? não é difícil achar o corta-caminho faz parte aqui do mapa ok? achando esse corta-caminho subindo aqui pelo elevador você vai chegar nessa localização agora eu vou mostrar pra vocês o caminho onde você vai pegar a sua pedra de raridade 7 ok? você vai chegar nessa área na hora que você estiver andando no mapa normal você vai chegar nessa área aqui só que o corta-caminho vai ficar ali atrás onde eu mostrei o elevador caso você não saiba onde é o corta-caminho tá? mas eu acredito que se você tá vendo esse vídeo você já zerou esse jogo mais de uma vez e só quer brincar um pouco com as coisas tá? bom eu recomendo também que caso você não tenha comprado na hora de comprar as flechas você compre duas espadas de pedra duas chaves de espada de pedra pra você poder abrir essa porta aqui caso você não tenha comprado é só você voltar lá e comprar duas espadas de chave de pedra ok? você vai descendo aqui normalmente você vai pular por essas gaiolas tranquilo e você vai chegar aqui na parte de baixo a gente já tá bem próximo da nossa pedra bom pulando aqui pra baixo você vai ter que prestar atenção que você tem que vir aqui nesse lugar onde vai ter um item roxo ali na porta ali na parede e subindo por aqui você já vai ter total acesso a sua pedra de raridade 7 essa é a mais difícil de pegar de todas porque o restante é muito mais tranquilo do que isso aqui pegamos a pedra nível 7 e agora vamos para 8 e 9 bom a 9 vai ficar exatamente nesse ponto do mapa onde a gente já liberou bem tranquilo de chegar lá também é só você derrotar esse bichinho aqui tá? derrota ele que ele vai dropar pra você a pedra de nível 9 e a pedra nível 8 vai estar relativamente próximo também exatamente nessa localização do mapa beleza? beleza agora é só você também derrotar um bichinho desse aqui e a pedra nível 8 já está com você bom agora a gente pode deixar a nossa arma mais 9 mas como a ideia do vídeo é deixar mais 10 vamos seguir mais um passo pra gente poder fazer isso tá? bom pra você deixar ela mais 10 você vai precisar vir aqui nessa localização no forte e pegar os dois lados do medalhão de Dectus ok? que a gente vai precisar o primeiro tá aqui nesse forte o segundo tá exatamente nessa localização também já mostrei aqui certinho caso você tenha esquecido não preciso pesquisar pra poder pegar bom agora você vai ter que derrotar os dois primeiros bosses que é o Margit e o Godric ok? pra gente prosseguir pra deixar a arma mais 10 depois disso a gente volta lá fala com o Vahreh depois de derrotar o Godric ele vai falar pra gente ter uma audiência com o cara dos dedos lá da mesa redonda tal você vai lá e depois a gente segue pra igreja da rosa que vai ficar aqui onde a gente vai encontrar ele novamente bom ele vai nos dar os dedos dele vai falar pra gente fazer algumas coisas e você vai ter que acessar Lindell a partir de Raelucari aqui que você simplesmente vai pra Raelucari atravessa aqui esse portal você já vai chegar direto aqui no local onde vai levar a gente direto pra Lindell beleza? beleza bom chegou em Lindell você vai ter que seguir toda essa trajetória que dá pra fazer de boa não precisa derrotar boss nenhum até chegar exatamente nesse ponto do mapa pra ser mais específico exatamente onde o meu personagem está então presta atenção você vai encontrar um símbolo no chão que você vai poder se teleportar pro mundo dele você vai derrotar o bicho desse mundo aqui no caso vai voltar lá no Varré na igreja da Rosa e ele vai falar pra você concluir mais uma etapa da missão dele bom a próxima etapa a gente precisa pegar esse pano branco e achar uma donzela no caso a donzela está localizada exatamente aqui nessa igreja que vai facilitar pra gente é bem fácil de chegar ficar próximo ao portal de Dectus é só você passar o paninho ali nela beleza agora a gente volta novamente lá no Varré e basicamente a missão está concluída mas eu vou mostrar a localização da última pedra sombria você vai ganhar esse item aqui utiliza esse item pra gente ir lá pro palácio de Mogwin ok pra gente poder ter acesso a pedra que deixa a nossa arma mais 10 você vai nascer exatamente aqui você vai seguindo normal até você chegar nessa área onde vai ter uma área mais escura tá e dentro da área escura você vai seguindo até achar uma porta com um fundo roxo né que é onde tá o nosso próximo local basicamente bom seguindo maravilha pegou agora é o último passo é só você seguir aqui pra onde eu estou seguindo com o meu personagem recomendo que você faça tudo correndo aqui porque os inimigos são um pouco fortes aqui nessa área mas a nossa pedra sombria grande que deixa nossa arma mais 10 está exatamente neste baú ok bom agora é só você voltar lá no ferreiro o passo arma mais 10 e é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tamo junto até a próxima valeu